Por favor, a nossa ronda pelos postos de saúde de Campo Gréu, por favor. Estamos em frente ao posto aqui do Coronel Antonino. E vamos ver como é que está o atendimento hoje, dia de semana. Será que tem pediatra? Todos os meus filhos aqui já estão com cinco, desde terça-feira. Eu mesmo, particularmente, usei pouco o posto, né? Algumas vezes que vim, ou não tinha médico, né? Marcar alguns exames também não tinha. Nós vamos mostrar agora imagens de PMs agredindo cinco rapazes durante uma abordagem policial. Foi na região metropolitana de Curitiba. Os rapazes estavam conversando na calçada quando a polícia chegou. Um deles é empurrado, chutado, perde o equilíbrio e leva um tapa na cabeça. Outro leva chutes e um tapa no rosto. O policial revista, então, mais um do grupo e mais chutes. Quatro rapazes são liberados. Um deles continua vigiado pelos policiais. Em seguida é dispensado. Os dois direitos foram afastados. E vão responder por a missão de uma busca. Vou seguida em frente na batalha, porque a vida é um desafio. Entre a cruz e a espada, sei lá, um calafrio. Na favela é muita treta, vacilou, o sangue escorre. Por poucos, muitos matam, inocentes é quem morre. Como naquele dia, domingão em plena tarde. Preferia ter morrido, o coração ter um infarte. Os homens invadiram a quebrada, nem sei porquê. Rajada pra todo lado, foda-se quem vai morrer. Foi sonhos que se foram para sempre. Aquele dia é uma criança inocente, pra família alegria. O tempo passou, esperança não tem um mais. Dez anos se passar, a justiça não foi capaz. O sistema que plantou, a revolta no Brasil. Segura agora o baque, a esquadrada e os fuzil. Ninguém tá preocupado com a nossa condição. Enquanto a favela chora, o governo passa a mão. Zona Norte relata os fatos da periferia. Sofrimento é constante quando isso vai mudar. Aí sistema, tô programado pra atacar. Zona Norte relata os fatos da periferia. Sofrimento é constante quando isso vai mudar. Aí sistema, tô programado pra atacar. Parece brincadeira, tudo isso é real. O povo é maltratado quando tá no hospital. Atendimento é precário, asmarcar no corredor. Remédio tá em falta, o doutor hoje faltou. Vida dura na quebrada é viver sem opção. Quanto a caminho tá mais fácil de andar na contramão. Bolsa de valor lá na Bovespa tá em alta. Enquanto isso na favela no prato. O rango falta é só miséria. Família não tem a condição. De financeiramente poder comprar um bom ruas de terra. Barraco de madeira, papelão ou a janela. A noite se aproxima, nossa luz é uma bela. A disputa de criança pelo resto no lixão. O doutor tá preocupado de trocar o seu carrão. Pra nós foi aprovado mais imposto no congresso. E a gente tá errado quando o povo faz protesto. Spray, cacetete, os cães e o fuzil. Levam a gente presa em a justiça do Brasil. O choque vem com o anjo, já fechou as viaturas. Liberdade de expressão ou ditadura. Zona Norte, relato os fatos da periferia. Sofrimento é constante, quando isso vai mudar. Aí, sistema, tô programado pra atacar. Zona Norte, relato os fatos da periferia. Sofrimento é constante, quando isso vai mudar. Aí, sistema, tô programado pra atacar. Enfraquecido, esquecido, o crime recrutou. O governo poderia se par, não apostou. Sem investimento, os moleque vão crescendo. Esgota, céu aberto. Sem saneamento, é o cenário sofrido. Do povo da periferia, maltratado pelos verme. Então, cadê justiça transformando gerações? Com sede de vingança, semente não rodou. Morreu a esperança. R.A.V. Denuncia a podridão, falácio do planalto, resulta a corrupção. Congelar investimento, aprovou, não é mais severa. Choque e tortura, convive na favela. Estatística com prova aumentou. A violência, educação e a saúde, entram em decadência. As cenárias militares, estão lotados pra matar. Milhões são investidos, em bombas nuclear. E na seca do Nordeste, as famílias sobrevivem. Sem o pingo d'água, o cenário é triste, assim caminha a humanidade. Junto com a corrupção, de barriga vazia, sem alimentação. Zona Norte, relato os fatos da periferia. Lágua, bom, político, foco do outro dia. Sofrimento é constante, quando isso vai mudar. Aí, sistema, tão programado pra atacar. Zona Norte, relato os fatos da periferia. Lágua, bom, político, foco do outro dia. Sofrimento é constante, quando isso vai mudar. Aí, sistema, tão programado pra atacar.